Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui por mim Enquanto o meu coração, tudo o que não é seu Eu sei que todas as noites nuvens Davam para minha mente Enquanto o meu coração, que eu sou Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui por mim Enquanto o meu coração, tudo o que não é seu Eu sei que todas as noites nuvens Davam para minha mente Enquanto o meu coração, que eu sou Deus Vem pai, olhando pra você me lembreu bem As noites que passei, tudo bem aqui Pensando em estar sozinho e sem ninguém Por um metro e eu Mesmo tão sozinho, não te sabe bem Sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu crescer Me darei a força Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui por mim Enquanto o meu coração, tudo o que não é seu Eu sei que todas as noites nuvens 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 Tchau, tchau.